Pessoal, eu tô ao vivo aqui e o jogo do David Jones desbugou. A campanha desbugou e agora ele vai continuar a campanha dele. Desbugou, que top. Nossa, a reação do David Jones, que top. Meses depois, o jogo desbugou e eu vou poder ganhar no seu cristão. 80 horas perdidas. Calma aí. Caraca. Calma aí, eu tenho que falar com a Thais isso. Pera aí. Nossa, que top. E o jogo desbugou. 80 horas recuperadas. Nossa, imagina a felicidade de recuperar 80 horas. Deve ser muito bom. E lembrando que tá ao vivo, pessoal. Tá ao vivo. Eu acompanhei isso daqui ao vivo. Imagina. Vou esperar o próximo vídeo dele, dizendo que desbugou. E aí, eu me to... E aí, eu me to... E aí... Obrigado.